Danilo Gentili diz que Bolsonaro pediu sua demissão no SBT e o presidente responde. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Como todos sabem, o governo Bolsonaro está sendo bastante criticado pela parte artística que chegou a apoiar ele, mas com o tempo acabaram se decepcionando. Muita gente está dizendo assim, nossa eu me decepcionei de ter votado no Bolsonaro, então não voto mais nele, vou votar no Sérgio Moro ou até no Luciano Huck. Então voltando ao assunto, Danilo Gentili fez uma piada com o corona de Bolsonaro e uma seguidora disse que deixou de seguir o apresentador. E Danilo responde que Bolsonaro foi pedir a demissão dele no SBT e ainda tentou censurar seu programa outra noite também do SBT. O seguidor disse assim, olha Danilo, parei de seguir você neste momento. Você foi defendido pelo cara e agora desejou que ele partisse. Nem para nosso pior inimigo desejamos o mal, lamentável, viva bem, vida longa. Danilo Gentili respondeu assim com essas palavras. Fui defendido por ele uma ova. Saiba que tomei um processo por defendê-lo e esse... Foi lá pedir a minha cabeça e a censura no meu emprego quando critiquei o fundo eleitoral. E esse seu filho usa a rede de difamação contra mim. Ele é um mentiroso, mentiu muitas coisas e que defende a liberdade de expressão e foi outra mentira. Esse psico não me engana mais. Eu sei bem, o que vocês fazem? Mando o pessoal do grupo do WhatsApp de direita, passem os recadinhos para o grupinho de vocês. Podem continuar fazendo isso, não vou parar. Disse Danilo Gentili em suas redes sociais. Após saber da notícia que teria pedido a demissão de Danilo Gentili do SBT, Jair Bolsonaro não deixou barato e se pronunciou e desmentiu Danilo Gentili dizendo assim, Não tenho nada contra ou a favor do senhor Danilo Gentili, Mas ele me acusou de ter procurado o SBT para demiti-lo. Jamais procurei órgão de imprensa nenhum para demitir quem quer que seja. Lamento que as pessoas que tenham problemas com o SBT como ele, Eu lamento que ele esteja elegendo um responsável pelo seu insucesso. Respondeu Bolsonaro. Dando a entender que ele disse que Danilo não tem sucesso e quer eleger um responsável pelo seu insucesso. Até esse exato momento, Danilo Gentili não respondeu as afirmações de Jair Bolsonaro. E você, quem você acha que está falando a verdade? Bolsonaro ou Danilo Gentili?